Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Hoje eu vou estar ensinando vocês como fazer live na Trovo, ok? Com o OBS. Bora direto ao ponto aqui, sem enrolação. Vocês vêm aqui, ó, no íconezinho no canal de vocês, tá vendo? Clica, aí vem aqui, ó, configurações, ok? Você deixar a configuração básica aqui, ó. Aqui como tá, as contas de vocês, tudinho, a conta, permissão, conta que tá conectada, privacidade, modo espreita, isso aqui não aparece nada nos espectadores online, nem acionará alertas ou entrar no canal. Aí você configura o que você quiser, acessa a mensagem, você bota logo todos, né? Que tá começando agora, que pode acionar você como amigo também, deixa tudo bacaninha aqui, as notificações de recebente ou as notificações de presente, beleza? Pode deixar assim, a preferência aqui, ó, bloquear efeito, mega efeitiço, não, não, pronto. Essa parte aqui é só essa aqui mesmo. Aí vem aqui, ó, estúdio criação. Vocês vão clicar, ó, aqui no canal, ó, opções de chat, bloquear a hyperlink, que é quando o pessoal fica mandando, tipo, como fosse um spam, não tem na, da mensagem de vocês. Aqui, você pode deixar aqui, ó, o chat só para seguidores, eu botei todo mundo, nfollow. Entendeu? Aqui, as regras da conversa, vocês podem estar adicionando aqui, ó, botei, aqui, não falo besteira, respeitar o próximo xingamento, vocês vão botando aqui, ó, mais in e vai botando, entendeu? O que vocês querem adicionar. Alerta opções, é, tá aqui, ó, bem-vindo. Mostra menos, sem, alerta esse seguidor, que quem tá chegando, clipe. Personalização aqui, ó, isso aqui não tem muita coisa. O display, aqui vocês podem botar o que vocês querem, né, falar um pouco de vocês. Aqui, a telazinha, né, você pode tirar também, ou você pode entrar aqui, ó, escolher, né, a tela que vocês querem botar. Esse aqui é, não, tem muita coisa. Aqui, o rádio, interações de rádio, eu permiti, deixei todo mundo, né, no caso, os amigos que vocês têm, ele querer jogar todo mundo a live dele, no caso, estiver acabando, para a sua, né, deixa logo isso aqui. Permitir todas as rádios. Esse convite, todo mundo. Aí, isso aqui já, a parte da, como vocês estão no programa de, para receber, né, mostrando aqui, aqui, o My Growth, é, meu crescimento, level 1, faz dia que eu não faço live, tá faltando um pouco, só por chegar no nível 2, ó. Faltar só mais 25 seguidor. Ah, algo. Total de 1 GM, 30 dias, aqui, né, pra que eu faço. Estima histórico, que tá mostrando tudo que eu fiz. Fala nisso, eu tenho até que deletar esses vídeos aqui, velho. Isso aqui, eu tava, tava testando, e entrou essas merdinhas, velho, aqui. Depois eu tenho que ver como deletar. Mas, essa é outra coisa. Como tirar ele daqui? Aqui, a parte de monetização. Isso aqui, quando você chegar, aí, aqui, ó. Vocês vão vir aqui, ó. Copiar, né, a URL. Aí, deixa eu botar bem aqui. Botar aqui, pra puxar. Aí, vocês vêm aqui, ó. Configurações. Ok. Transmissão. Aí, eu tô usando o Hashtag. No caso, que eu tô usando pra... Que ele é duplo. Depois, eu vou fazer um vídeo dele também. Dá pra fazer em duas. No caso, eu tô fazendo no YouTube e na Trove. Você copiou lá. Chega aqui, copia. Beleza? Aqui, ó. Peste. Eu não vou botar pra não bagunçar o meu. Aí, a mesma coisa lá no... No de baixo, aqui, na chave. Tá? Tá mostrando. Beleza. Você vem aqui, copia. Copiou. Apareceu aqui, ó. Aí, você vem aqui. Não é nem pra ter fechado. Aí, vem aqui e copia também, né? Seleciona, dá dois cliques. E copia. A chave de transmissão. Pronto. Beleza. Você vai aplicar. Né? Aí, bora ver mais aqui. Aí, aqui, o título. Como eu tô fazendo... Eu tô jogando Farquaad 6. Eu vou zerar. Aí, eu já tô deixando aqui. O título, a categoria. Já é o jogo. Né? A linguagem. A contente. É... Toda visualização. As contas que a gente tá conectada aqui. Né? No caso, a Twitch. Que é por fora que eu botei. É isso aí. Pronto. Aí, aqui, no OBS, o que você pode tá fazendo? Umas teclasinhas de atalho, ó. O F12 é pra iniciar a transmissão. O F10 aqui eu botei pra... Iniciar a gravação, né? Ó, tá o F10 e o F3. Até tiro aqui. A. Iniciar, é. O F10 pra gravação. Às vezes a parte do jogo que tu quer gravar ali, tá bacana. Pode fazer um vídeo curto. E o F3 tá pra pausar. Pausar e continuar a gravação. Só que eu uso isso aqui. Só isso aqui, entendeu? Embarra alguma coisa. Deixa eu ver. Microfone pra deixar mudo. Isso aqui é bom. Né? Eu botei o F4. Aqui. É isso aí. Botou tudo. Aplicou. Pronto. Ok, pessoal? E esse foi o vídeo aí. Espero ter ajudado vocês. E aí O que war isso? Aí ...